Jyot Shikon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! A grandeza de Saturno é o título de um livro do Robert Svoboda que vale a pena ler, ok? Esse é, assim, o Svoboda é fantástico, eu comecei a ler recentemente, ah não tá aqui, tá lá na sala, o livro dele de vasto, eu ia até fazer um post no Instagram, mas não deu, mas o ponto é, os livros do Svoboda, quando você já tá com uma certa maturidade pra ler eles, eles são incríveis, o cara é muito transformador e ele faz uma descrição do Saturno muito boa nesse livro, ok? Então antes da gente entrar na era do Saturno em si, vale muito a pena entender sobre o lado bom e o lado não tão bom do Saturno, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que avaliar sobre quando a gente tá entrando na era do Saturno é que era é essa? É minha primeira era, segunda era, terceira era, quarta era, nona era? Porque isso vai ter, isso, isso vai ter um impacto muito diferente, ok? Então a primeira era, sendo a era do Saturno, muitas vezes vai ser muito cruel com a vida da pessoa, muito fria, etc. Como é que a gente avalia isso? A gente avalia isso pelo posicionamento do Saturno, do Shani, em relação ao Rashi, o signo, em relação ao Bava, a casa, ok? Então, quais são os Rashi de preferência de Shani? Olha aqui no gráfico, eu vou botar aqui o 11 como o topo, ok? Isso é o Mula Tricona do Shani. Então o Shani gosta dos signos de vento, que são Kumba, que é Aquário, Mituna, que é Gêmeos, e Tula, que é Libra, Libra ele gosta muito, ok? Muito, 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 é o Sete. Calma, a gente já chega lá. Então esses três Rashi são signos de vento, o Saturno gosta deles, ok? Ele também gosta dos três signos de terra, que é Vrushaba, que é touro sideral, Kanya, que é virgem sideral, e Makara, que é capricórnio sideral, ok? Além disso, ele gosta de peixes. Mina, que são as casas 159, os signos 159, 4812 e 2, a partir do Mula Tricona, ok? Isso foi uma linguagem técnica, adiante. Então, sempre que o Shani está num desses rachas, ele está no que é chamado de um racha amigo, ok? Então isso, quando a gente chega na marra da hacha do Shani, seja a primeira, a nona, a gente está buscando, principalmente avaliar o estado de humor de qualquer graha, no caso do Shani, é essa configuração, ok? Então se você tem eles num desses, você pode ficar relativamente tranquilo. Se você não tem eles em nenhum desses, você começa a falar, é, vamos fazer outras considerações, ok? Bom, então, dentre esses, eu estou apontando aqui no mapa onde é que está o teu, dá pra ver? Tá? Dentre esses, o que é Tula, que é Libra, que é o número 7? É o chamado lugar de exaltação de Shani, principalmente do 0 ao 20 graus, ok? Que é um relativamente muito poderoso, mas não vou dizer necessariamente muito bom. O Kumba, que é o 11, que é o aquário, que é o Mola Tricona, que é excelente. O 10, que é o Makara, que é o Capricórnio, que ele governa também, ok? Também são, o 11 e o 10, são os melhores lugares, via de regra, para o Shani estar no mapa, em termos de avaliação do Mahadashi, ok? Mais seguros, vamos colocar dessa forma, certo? E via de regra, o 1, tende a ser o pior de todos, que é o chamado lugar de debilitação, ok? Então, o primeiro ponto para a gente avaliar é, como é que isso está em relação aos rachas, porque isso determina a qualidade com que o Shani vai desengavetar aquele karma, e vendo esse livro do, como é que é o nome disso? Grandeza de Saturno, você vai ver a implicância de um Shani de mau humor. Bom, o outro aspecto é em relação aos Bavas, que são as casas, certo? A gente está vendo aqui na forma do Norte, e essa aqui de cima é a 1, virando no anti-horário é 2, 3, 4, até chegar na 12, certo? Os melhores rachas para o Shani estar vão ser o 3, que no teu caso está aqui, o 6, o 11, esses com certeza vão ser tidos como bons, ok? O 7 vai poder ser bom, o 8 vai poder ser bom, o 10 vai poder ser bom, eventualmente o 9 vai poder ser bom, o 5 vai poder ser bom, dependendo de vários fatores. Ok? Agora, no geral, o 4 não vai ser bom, o 12 não vai ser bom, o 1, razoável, o 2, razoável. Mas o que a gente tem que saber disso é, o Shani no 3, 6 e 11, ele vai fazer com que a gente tenha capacidade de perseverar e ter força para resolver coisas. O que essas coisas que vão ser resolvidas vão ser boas ou não, vai depender do rache. Ok? Então, quando uma pessoa tem como uma combinação que o Shani está dentro de um rache que parece ser bom, e dentro de um bava que parece ser bom, isso são indicações que a era do Shani vai ter uma tendência a ser mais melhor do que pior. Isso para qualquer graha. Ok? Só que o Shani, quando quer esmagar alguém, não tem uma força muito grande para esmagar alguém. Então, é por isso que as pessoas têm tanto medo. Certo? O Shani, quando está funcionando de uma maneira mais sátvica, ele faz com que você tenha responsabilidade e perseverança, e capacidade de aturar aquilo que precisa ser aturado. Ok? O Shani, quando está tamásico, você não tem vontade e energia para fazer nada, e você é vítima de tudo, e você vive um estado miserável completo. Ok? Só um segundo, só um segundo. O Shani, quando está rajásico, você fica em dúvida se você tem que agir ou não, se você tem que perseverar ou não, se você tem que se comprometer ou não, e algumas horas você se compromete, outras horas você não se compromete, isso deixa uma vida uma certa bagunça. Um outro aspecto que é bem importante, é o que é chamado de natureza funcional, benéfica ou maléfica de um graha. Isso tem a ver com quais bavas, quais casas, ele governa no mapa. Então, por exemplo, para pessoas com acidente em touro, em libra, sideral, ele vai ser chamado de Yogaraja, porque ele vai governar casas muito boas. Então, não é só pelo posicionamento dele em termos de Rashi, não é só em termos do posicionamento dele de Bava, mas principalmente quando ele é o regente da era, do Dashi. A questão das casas que ele governa se torna prioritária para você avaliar um pouco qual vai ser o foco da vida da pessoa. Então, isso para qualquer graha, a noção é sempre que um graha vira regente do Mahadashi, as casas que ele governa vão ser as áreas focais da vida da pessoa. Ok? Que no caso estão essas daqui que eu estou mostrando para você, com o mouse. Ok? Sem que terminar a gravação, a gente vê isso mais em detalhe. Bom, e vai ter um último passo que eu vou te mostrar aqui agora, na tela. Eu vou rodar o mapa do teu ascendente para o lugar onde o Shani está. Ok? Estou botando aqui, Rotate Charge to Saturn. E você viu que aconteceu uma mágica. A gente vai olhar tudo o que acontece do teu Shani em relação a onde é que foi parar o teu ascendente. O teu ascendente é meio que você. Quais são as casas que ele governa? E fazer uma interpretação um pouco mais profunda do processo. Então, a gente vai considerar qual é o Horashi que ele está posicionado. Eu não entrei em todos os detalhes aqui, eu só estou fazendo uma coisa grosso modo. Qual é o bava que ele está posicionado. Em relação ao ascendente, quais são os bavas que ele governa? Isso determina se ele é um benéfico ou maléfico funcional ou um neutro funcional, que é uma questão importante. E, por último, a gente vai rodar o mapa para botar o Shani como sendo o ponto de análise central. O que a gente chama de Lagna, ascendente, é como se fosse a ponta seca do compasso. A gente pode botar esse ponta seca do compasso no Dai Lagna, que é o que a gente chama de ascendente, mas a gente pode transformar qualquer ponto do mapa em um Lagna, em uma ponta seca, em um ponto de referência onde tudo é estruturado. Ok? Como é... Sabe aquele mapa da ONU? Conhece aquele mapa da ONU? Aquilo é um mapa azimutal, como se você botasse no Polo Norte ou a ponta seca do compasso e você desenhasse todo o mapa a partir do mundo, a partir daquilo. Ok? Então, isso é o Lagna, é onde você põe a ponta seca do compasso e todo o mapa é reestruturado a partir daquilo. A gente não entrou num nível de Nakshatra, é um nível um pouco depois para ser analisado. É válido também. Mas, grosso modo, para a vida da pessoa, esses quatro componentes ajudam você a avaliar qualquer uma das eras. Ok? A gente falou no início que tem o aspecto de ser primeira, segunda, terceira ou N era, que é uma coisa que a gente vai fazer agora em costurar isso tudo. Por isso que o de outros, ele parece uma coisa meio impossível de entender no início, porque ele é uma análise muito complexa. É que nem você, quando vai comprar uma casa, você considera qual é o bairro, quanto custa, o quanto tem de sol na fachada norte, o qual é a altura daquilo, como é que vai ser o financiamento. Tem várias coisas que você considera ao mesmo tempo para tomar uma decisão. Entende? E todas elas são importantes e todas elas fazem parte do cenário que você está analisando. Certo? Fez algum sentido essa ideia de uma análise complexa onde todos os fatores têm uma importância grande no teu entendimento completo da coisa? Vamos para o teu gráfico agora. Calma com karma. Aprenda de outra e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.